Tudo por causa desse celular aqui, gente. E olha, eu quero mostrar, inclusive, o celular novamente, o Serginho vai mostrar, porque ele tem manchas aqui de sangue. A gente não sabe até agora se é da vítima, se são dos assaltantes, porque a vítima entrou em luta corporal com dois assaltantes que estavam armados com uma faca. E isso aconteceu no centro de Goiânia. E uma viatura da Guarda Civil Metropolitana, que faz parte da Goiânia Mais Segura, passava pelo local e viu essa situação, quando a vítima estava correndo no meio da rua, atrás de um dos assaltantes, o outro correu. Eles estavam tentando levar também uma bolsa, que inclusive chegou a arrebentar essa bolsa. A vítima está bem machucada, a gente conversou com a vítima. E também descobrimos que um dos presos já tem passagens, inclusive por roubo. Raul, você participou dessa tentativa, desse roubo que aconteceu no centro ali de Goiânia? Participei, sim. O que foi que aconteceu? Vocês escolheram essa vítima como? A vítima não se escolhe, a ocasião faz ela. E como é que é a ocasião necessária para vocês chegarem e assaltarem uma pessoa? Estava precisando de um dinheiro só. Você usa drogas? Não. O dinheiro era para quê? O dinheiro era para mim fazer uma viagem. E o seu comparsa? Não conheci ele, não. Você nunca tinha visto ele? Não. A história que vocês tinham se encontrado em frente à rodoviária, é isso? É isso. Vocês iam para outra cidade depois? Não, eu ia seguir meu rumo e eu ia seguir o dele. Minha intenção não era matar, nunca tive a intenção de matar ninguém. Vocês estavam armados com a faca? Não, eu. O outro? O outro sim, mas eu não. Eu vejo que você está machucado, com dores. O que foi que aconteceu? Eles me assaltaram na Goiás. E como é que foi? Dois assaltantes, um com a faca e o outro... Eles chegaram, falaram o que para você? Só falou que eu tinha perdido. Perdeu, perdeu e pronto. E você imediatamente pensou em reagir? Eu fui para cima deles. Eram dois? Dois. Está com manchas de sangue aqui? Isso aqui é seu? Não, é meu e Deus. Minha mão está machucada, eu machuquei demais, mas eu lutei com eles. É a primeira vez que acontece isso com você? Não. Duas vezes já. E qual é o seu pensamento em relação a isso? Porque aqui tem assaltado demais e muita pouca segurança. Eu estava esperando o Uber e isso chegou. Quando estávamos passando ali na Avenida Goiás com a Independência, nós deparamos com a vítima correndo. Aí nós até pensamos que era briga entre eles lá, o pessoal de rua. Aí fomos atrás para averiguar o que estava acontecendo. Aí a vítima nos relatou que tinha acabado de ser vítima de assalto e que um dos assaltantes tinha subido a 72 correndo. E nós fomos atrás e conseguimos localizar ele na 74, com a 61. E abordamos o mesmo, ele estava com o celular, falou que era dele, tudo. Nós fomos lá, pegamos a vítima, a vítima fez o reconhecimento. Na hora lá na tomada do assalto, um ficou com o celular e o outro ficou com o dinheiro, 216 reais.